Ontem eu da roça regressei Viu em sol bordado em prata Pela roça se estender E com o cigarro feito A viola junto ao peito Me esqueci de adormecer Fiquei olhando a roça iluminada A lagoa prateada A viola eu me empreguei A noite foi uma tranquilidade Nem tristeza e nem saudade Vieram me aborrecer Ontem eu da roça regressei No banquinho me sentei E fiquei pra descansar Fiz um cigarro de palha Comecei a pensar na vida Pra depois eu me deitar Quando entre os galhos lá da mata Viu em sol bordado em prata Pela roça se estender E com o cigarro feito A viola junto ao peito Me esqueci de adormecer Fiquei olhando a roça iluminada A lagoa prateada A lagoa prateada A viola eu me empreguei A noite foi uma tranquilidade Nem tristeza e nem saudade Vieram me aborrecer Vieram me aborrecer A lagoa prateada AOS